E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou te falar cupons quanto ponto frio. Cupons vamos aproveitarem muito aqui no site do ponto, que é o site do ponto frio, que é o site do ponto frio, porque eu vou te perguntar em aproveitando vários cupons de desconto. Aí na descrição do vídeo vai ter link pra cupons de desconto e pra promoções que estão rolando aqui no site. Então, tanto que exemplificar aqui no vídeo e falar o passo a passo pra utilizar o cupom de desconto, quanto outros cupons, não está todos na descrição do vídeo, e pra utilizar é só seguir o mesmo passo a passo. E lembre-se que além de cupons de desconto, eu me falo algumas ofertas e promoções rolando aqui no site, porque essas algumas ofertas vão se economizar mais ainda que com o cupom. Então, eu falo várias ofertas, formas de economizar aqui no site e o tutorial pra utilizar o cupom de desconto. Mas lembre-se que outras promoções e ofertas, o link vai estar na descrição pra vocês poderem estar aproveitando muito. Pode ver que no próprio folder inicial tem várias promoções, tem mais de 3 mil reais de desconto, até 30 vezes sem juros no cartão do ponto frio, frete grátis, a entrega em ponto, que é um serviço pra você receber uma entrega mais rápida, e vários outros benefícios e pra acompanhar tudo, links na descrição do vídeo. Não se esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom de desconto, promoção, formas de economizar dinheiro, Então, não se esqueçam de estar clicando no link do grupo do Telegram pra vocês economizarem muito, testar vários cupons exclusivos em primeira mão pra não perder tempo de ganhar dinheiro e economizar dinheiro na internet. Então, é isso, entrando no grupo do Telegram, vamos agora seguir aqui pro vídeo de cupom de desconto e promoções do site do Ponto Frio. Aqui na primeira página, eu quero falar pra vocês que são essas promoções de voltas aulas com 30% de desconto, mais frete grátis em diversos produtos. Então, nessa página, já tem o primeiro cupom de desconto, que é o cupom de mochilas. Então, pra você usar esse cupom de desconto, é só você estar clicando no link da descrição do vídeo que vai te trazer pra essa página onde o cupom vai ser ativado, vai ativar o cupom e vai te dar acesso aos produtos elegíveis pra você utilizar o cupom. Lembre-se, qualquer cupom de desconto que eu falar aqui nesse vídeo, o link pra utilizar vai estar na descrição do vídeo pra você poder ativar o cupom e tá aproveitando as promoções. Pra usar esse aqui, você vai clicar aqui em mochilas, vai estar precisando de seleção de mochilas inclusas pra você utilizar o cupom de desconto. Você vai estar clicando e seguindo o passo a passo que eu vou mostrar mais pra frente do vídeo pra utilizar o cupom de desconto. E se você quiser cupom de desconto pra vários tipos de produtos pra vocês aproveitarem cada vez mais. E descendo aqui da área de aulas, voltas aulas de 30% de desconto, tem também notebooks, acessórios, impressoras, tablets e várias outras coisas pra você estar conferindo as promoções de ter 30% de desconto e frete grátis. Se você quiser aqui em notebook, por exemplo, eu vou aparecer vários notebooks na promoção, 10%, esse aqui 15% de desconto, 15% aqui, 5%, 13%, vários notebooks na promoção pra você aproveitar com os descontos aqui do site do Ponto Frio. Então tem bastante coisa mesmo pra poder aproveitar. Tem aqui perguntas mais frequentes caso você esteja com dúvidas pra comprar no Ponto Frio, só que é muito fácil mesmo tá aproveitando as promoções, principalmente aqui na categoria de voltas aulas, link na descrição do vídeo pra utilizar o cupom e pra acessar essas promoções. Lembre que dá pra você estar filtrando por idade aqui, se você quer alfabetização, estufa no mental, ensino médio, dicionários, pra estar aproveitando muito ou vendo os produtos gerais com até 30% de desconto. Pode estar mandando aqui na página pra estar vendo os melhores avaliados, mais vendidos, popularidade e tá economizando muito. Pode ver que esse notebook da Asus tá de 7 mil por 4 mil reais, 14% de desconto, 1,7 com 1 tera, 8 gigas de memória RAM, 15,6 polegadas. Então super notebook com muito desconto. Você pode ver vários outros descontos aqui pelo link de volta às aulas, muitas promoções mesmo no site do Ponto Frio. Continuar aqui então pra próxima página que eu quero mostrar pra vocês é a página com várias promoções e ofertas em várias categorias, inclusive com frete grátis em algumas regiões. Geladeira aqui, relógio, muitos produtos mesmo com muito desconto. Então se você quer testar esses produtos com desconto, o link também na descrição do vídeo. E essa outra página aqui é igual a outra com vários descontos e promoções, porém mais voltado pra área de decoração. Então você pode estar filtrando por cozinha, sala, escritório, colchões, dormitórios, dormitório infantil e tá conferindo os vários descontos. Se você escolher, por exemplo, escritório, vai estar carregando os produtos da categoria de escritório e você pode estar aproveitando os descontos. Então tem aqui mesa pra computador, cadeira, várias coisas com muito desconto e frete grátis em várias regiões. É bem legal você estar aproveitando aqui então. Fica mais essa dica que tá rolando no site do Ponto Frio, fora as várias outras dicas e cupons de desconto que tem aqui no site. Continuando aqui, eu queria falar sobre o cartão ponto. Sempre falo sobre o cartão ponto que muita gente não conhece e se você gosta de desconto e de benefícios, é interessante você estar sabendo sobre esse cartão que te dá descontos exclusivos de 15% de desconto na lista exclusiva do cartão, tá? Que é essa lista aqui com diversos produtos que você tem 15% de desconto só por estar utilizando no cartão do ponto. Tem também parcelamento diferencial em até 24 vezes, meia entrada no cinema por ser um cartão Itaú Cart e também tem o Mastercard Surpreenda. Então você pode acessar vários benefícios por utilizar um cartão com a bandeira Mastercard. Então tem aqui, pra quem não sabe, para ter os benefícios da bandeira Mastercard, só tá entrando aqui no Mastercard Surpreenda e você pode acessar esses benefícios com o cartão do ponto. Tem aqui também o aplicativo em que você pode estar gerenciando o cartão, que é o aplicativo do Itaú. Então é bem fácil você estar gerenciando o seu cartão, pode estar desbloqueando e bloqueando o que quiser, ter a fatura online, aumentar o limite, tem a função do cartão virtual, funciona como carteira digital e você pode estar tirando suas dúvidas aqui no site do ponto.frio. É muito simples, então dei essa dica pra vocês, vamos continuar aqui então pra cupom de desconto no site do ponto.frio. Pra cupom de desconto é muito simples, pra utilizar esses cupons é clicar no link da descrição do vídeo, vai ajudar pra essa página que é Pegue o Seu Cupom. Lembre-se que o link ele ativa o cupom e está acessando os produtos elegíveis pra você poder utilizar o cupom de desconto. Não esquece de estar clicando aí no link da descrição do vídeo. Pra utilizar o cupom de desconto 10%, 10%, 15% ou 20% de desconto. Digamos que eu quero aqui o cupom de 20% de desconto, vou estar clicando aqui e vai aparecer todos os produtos que eu posso estar conseguindo 20% de desconto com o cupom que eu vou estar mostrando pra vocês. Então tem aqui vários produtos pra eu estar aproveitando os 20% de desconto ou 5%. Se eu voltar aqui pra estar escolhendo outros filtros, eu posso estar filtrando por outra porcentagem de desconto, como por exemplo 10% de desconto. Vai estar aparecendo uma outra seleção de produtos que eu posso estar tendo os 10% de desconto. Então eu vou selecionar algum desses produtos pra estar aproveitando pra vocês, ou a coisa eu volto no vídeo e exemplifico com outro cupom pra vocês verem como é fácil. Estou aqui na página do produto onde eu posso estar vendo mais fotos, é esse produto mesmo que eu quero, posso estar vendo a descrição do produto, as avaliações, características, especificações técnicas, tudo aqui no site. E que é esse mesmo que eu quero, vou selecionar a voltagem 110, por exemplo. Está aqui falando que eu consigo 5% de desconto pagando com o Pix ou 5% pagando com o cartão do ponto. Aí é outro benefício que você consegue por utilizar do cartão do ponto. Então é isso, eu vou estar calculando o meu frete, coloquei um frete pra calcular e eu consigo frete grátis. Então além de eu estar conseguindo o desconto das formas de pagamento do cupom de desconto que eu vou mostrar pra vocês, ainda consigo frete grátis. Vou clicar aqui em comprar então pra finalizar o meu pedido, essa voltagem mesmo eu vou clicar em sim continuar. E aqui nessa página eu coloco o cupom de desconto. Mas antes de colocar o cupom eu quero pra vocês se inscrever no canal, ativar o link de vocês e dar like nesse vídeo. Porque antes de não ser o canal fala cupom de desconto e promoção, formas de garantir, formas de economizar dinheiro. Então você quer falar por dentro de tudo que eu falo na internet, vários cupons de desconto e promoção, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações porque em alguns vídeos a gente garante cupons exclusivos das primeiras pessoas que assistem. Não deixa aí de estar se inscrevendo no canal, ativando as notificações e comentando qualquer dúvida que você tem em relação a esse vídeo ou qualquer outro vídeo do canal. Então aqui então eu vou colocar o cupom de desconto. Você vem aqui em utiliza o cupom para calcular e vai digitar o cupom que é ponto. Cupom ponto utilizar e pronto, consegui aqui o desconto de R$22,99 que é 10% do valor total do meu produto. Então eu consegui um super desconto, mais frete grátis e se eu escolher pagar utilizando a forma do Pix ou do Cratom ponto, consigo mais 5% de desconto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.